Estamos de volta aqui, a gente estava discutindo aqui no intervalo sobre olheiras, o Luquinha falou, eu tinha, eu fiz várias... Ah, porque quem tem é chato, né, Sol? Eu tenho também. Então, aí a gente quer resolver, será que tem solução ou não tem? Pois é, eu não sei, mas ela está aqui para nos orientar, a doutora Mariana Volu, que é dermatologista, falando de olheira, flacidez ao redor, pé de galinha, coitada da galinha, até nisso a galinha sofre, né? Pois é, e tem uma pergunta tão interessante que chegou aqui pelo Face, a Sol me mandou, da Maria de Fátima, e ela comenta o seguinte, ó, quero saber se para a bolsa, essa bolsinha que forma embaixo do olho, precisa de cirurgia ou tem tratamento. Doutora, para a gente até ficar mais fácil de entender, a gente na internet pegou três tipos de bolsas, que eu acho que é a classificação, conta para a gente se é isso mesmo. Pode pôr, Igor. Vamos lá, doutora. Isso, Luquinha, é isso mesmo. A gente vai ver que tem vários níveis de bolsas e olheiras, né? Aqui, assim, a primeira, que tem uma setinha só, é um tratamento que é fácil de fazer, às vezes com preenchedor, um laser, a gente consegue ter um resultado super legal sem cirurgia. A fotinho do meio já é um resultado mediano, a gente precisa fazer mais intervenções, às vezes mais sessões de laser, às vezes uma quantidade de preenchedor em outras regiões, assim, no malar, para disfarçar um pouquinho essa bolsa. O terceiro já é cirúrgico. Então, essa fotinho do canto, que tem duas setinhas, ela já é cirúrgico. Então, se a gente fizer algum tratamento com preenchedor ou com laser, a resposta vai ser muito pobre. Melhora um pouquinho, mas não vai ser aquela resposta de excelência. Agora, o que que é... Essa não, Igor, essa depois. O que que é essa bolsinha, doutora? Geralmente, acúmulo de líquido, tá? A gente fica com um pouquinho mais, uma circulação na olheira prejudicada, e aí acumula líquido, começa a formar essa bolsa, e com o passar dos anos, além da bolsa pelo líquido, tem a flacidez da pele. Então, aquele líquido pesa e aquela flacidez forma essa bolsinha aí. Entendi. Eu quero tirar uma dúvida, ó só. Põe aqui, Igor, pra mim, por favor, que eu acho que vai dar pra ver. Deixa eu ver. Ó, doutora, qual que é a minha situação? Você ficou vesgo assim. Além de ser virou, ó. Você tem um pouquinho de flacidez, já. Aqui, né, ó? Então, aí, além das suas ruguinhas dinâmicas que a gente trata com o Botox, tem que tratar um pouco essa flacidez, daí seria o laser. Ah, o laser? Tem imagem do laser aí? Tem imagem do laser, só que eu não sei se eu tenho coragem. Mas você tá com maquiagem também, a maquiagem é uma craquelada, viu, gente? Não é tão ruim do jeito que tá aqui, é muito pior. É, não é, porque a maquiagem, quando a gente passa a base e vai fazendo assim, ó. É, e eu faço muito, porque o Botox já venceu. Não fica um pé de galinha, fica um pé de peru, porque é maior. Fica um pé enorme. Ah, esse laser. Ai, mas você é que eu uso? É esse laser que eu tava falando, tá? É um laser fracionado. A gente tem ótimos resultados com ele em bolsa, em flacidez palpebral. Dependendo do nível de flacidez, tem que fazer mais de uma sessão. Ele vai atuar dentro, nas camadas mais internas, tá? Aí, com isso, vai estimular a produção de colágeno ali do paciente e fazer uma retração dessa pele. Você pode ver, quando você puxa um pouquinho a sua pele da pálpebra inferior, ela é bem mais molinha que o resto do rosto. Sim. Então, ela vai fazer uma retração pra poder deixar ela mais lisinha e mais firme. Quantas sessões de laser, doutora Mariana? Se for uma flacidez importante, tem que fazer pelo menos três sessões, tá? Uma flacidez de paciente jovem, leve. A do Luquinha, por exemplo, eu acho que com uma já resolve. Mas uma pergunta, porque eu trabalho aqui de segunda a sábado, né? Aparecendo na televisão. Quando que eu posso fazer e não ficar feia pra quem tá me assistindo? É, fica parecendo um mosquito inchado. É, geralmente, esse laser que mostrou, daí só nas suas férias, Luquinha. Porque fica inchado quanto tempo? E fica inchado, exatamente. Então, vamos supor que a gente faça no sábado à tarde. Na segunda ainda vai estar inchado pra ele. Então, quando você tirar uma folguinha? Uma semana... Eu tenho que fazer numa sexta-feira pra apresentar na segunda. Tá, mas até que não, então. Ah, até sexta, sábado, domingo e segunda, dá. Dá, dá. Ou vem de óculos escuros. É bom que você mostre o pós no programa, como fica. Faz assim, faz num olho só, entendeu? Aí você vem com tapa-olho. Com certeza. Aí depois você faz um olho, que é bom. Foi assim. Ou eu faço só pra ver o antes e depois, já fica aqui, né, doutor? Isso. A Karina mandou uma perguntinha pra gente, doutora. Olá, boa tarde. Gostaria de saber como é que a gente faz pra reverter as rugas e a flacidez na região dos olhos. Obrigada. Beijos. Bom, a flacidez a gente já viu. É o laser, né? Tudo bem. Agora, a questão tem o Botox. O Botox funciona? A toxina botulínica, né? Melhor falando. Isso. A toxina botulínica melhora? Oi, Karina. Boa tarde. Como a Sol falou, o Botox, a gente vai tratar as rugas dinâmicas, que são aqueles pezinhos de galinha. E, está vendo? Uma foto sorrindo sem o Botox e a outra foto sorrindo depois do Botox. Então, essas ruguinhas que tem ali do sorriso, são as rugas dinâmicas. Elas não vão sair com laser, porque ela vem da musculatura, de quando a gente faz algum movimento. Então, ela só vai sair com a toxina botulínica. Ah, entendi. Olha que legal, não fica tanto. Eu faço. Ah, eu faço. Eu faço desde os meus 32. Estou com 38. Eu faço desde que eu nasci. Quatro anos. Graças a Deus. A melhor coisa que tem, gente. Uma coisa que vale a pena é a toxina botulínica, o Botox. Vale, vale, vale. Agora, a carboxiterapia. Será que vale a pena, doutora? Vamos explicar o que é para quem está em casa. Especialmente, o pessoal fala que é bom para a olheira. É mesmo? Ó, a carbox, ela vai ativar a circulação ali do local, tá? Vocês podem ver aí, vai apresentar nesse vídeo. É com a agulhinha. Então, vai entrar o gás, tá vendo? E vai inchar essa região palpebral. Quando a gente faz esse movimento, né? Esse procedimento, você ativa a circulação. Então, ela é mais eficiente para aquela olheira que tem um pouco de bolsa associada. Ela não vai clarear essa olheira. O resultado de clareamento é muito pobre com a carbox. Entendi. É mais para a parte, então, de ativar o colágeno ali, é isso, doutora? Isso, exatamente. Um pouquinho para a flacidez, para a bolsa, para ativar a circulação. E a imagem assusta um pouquinho, mas não dói, gente. Eu já fiz e não dói mesmo. A picadinha assusta. Assusta, não é? Parece tortura. É, na hora que você está fazendo, a picadinha que você sente, você faz um... Mas e o que descola a pelinha, assim, o gás? É gostosinho, é uma sensação gostosa. Descola, dá uma sensação de olho pesado, fica com o olho bem inchado, assim, parecendo um olho de sapo. Mas é cinco minutinhos. Mas depois já sai rápido. É, o meu sai rapidinho, doutora. Não sei, sai rapidinho. Mas, ó, eu não faria de novo, porque eu esperava mais. Mas a doutora está falando. É um tratamento, doutora? É um tratamento, mas para a olheira pigmentada, não responde muito bem, não. Ele responde mais para ativar a circulação e diminuir a bolsa. Tem muito paciente que tem só bolsa e não tem pigmento. Então, a gente indica mais para esses casos. Senão, o paciente fica frustrado mesmo. Se for muito pigmentado, muita flacidez, que a carbox não vai ter o resultado de um laser. Então, assim, é um resultado para um paciente com uma flacidez bem leve, que não vai ter necessidade de fazer um laser. O Luquinha é laser. Agora, daqui a pouco, a gente volta a falar do laser. Estão perguntando do tipo de pele. Se é todo tipo de pele que pode fazer laser, mesmo embaixo do olho, viu, Luquinha? Agora tem um truque para disfarçar olheira, mancha, espinha com maquiagem. E quem vai ensinar aí para você de casa é o expert em maquiagem do Paris Brasil Expertise Salon, Rafael Reis. Olha só. Meu nome é Rafael Reis, sou cabelileiro e maquiador aqui do Paris Brasil. Hoje eu vou dar dicas de maquiagem. Aquela maquiagem para o dia a dia, focando mais na correção da pele. Olheiras, acres e o contorno. Então, da início da maquiagem, eu fiz a limpeza da pele com água micelar, para tirar toda a oleosidade da pele, principalmente na região T, nariz. E passei a base com a cobertura média. Na região do triângulo invertido, testa, nariz e queixo, eu passei um corretivo na cor clara. Esfumei bem para tirar toda a marca de expressão na região dos olhos. Fiz o contorno com o pó bronze. Depois eu fiz na região dos olhos, queixo e testa, eu passei o pó translúcido para dar uma selada. Depois eu fiz a correção das sobrancelhas. Fiz os olhos. Grudei os cílios. E fiz a boca. A dica de hoje foi maquiagem simples com correção de pele. Espero que tenha gostado. Linda. Linda, Rafael. Parabéns. Arrasou, né? A gente está falando de maquiagem que pode disfarçar bem a olheira. E a tatuagem? Eu vi tanto trabalho no Instagram de pessoas fazendo tatuagem debaixo do olho, doutora. Hoje em dia está super em alta esse tipo de maquiagem, né? Assim, definitiva. Que eles chamam de dermo blend. E para o dermatologista é super contraditório. A gente não indica nenhum tipo de tatuagem, né? Nem ali para disfarçar as manchinhas. Porque esse pigmento pode migrar para outra parte do rosto. Você pode ter uma reação alérgica ao pigmento. E o pigmento vai ficar ali até você conseguir tirar ele todinho. Você vai ficar com o rosto bem inchado. Então, é super assim. A gente fica com medo de indicar. A gente não gosta muito, não. Legal. Então, assim, antes... Ah, eu quero fazer, né, Luquinha? De qualquer jeito. Consulta um dermatologista para saber se sua pele aguenta isso daí, né? Agora você sabe, mudando um pouquinho de assunto, que peças que alongam aí a sua silhueta. A gente vai aprender agora com a Tata Lanzani no quadro Espelho e Espelho Meu. Boa tarde a todos. Eu sou a Tata Lanzani e o nosso assunto de hoje é peças que alongam a silhueta. E quem não quer parecer mais longilínea? Fala a verdade. Bom, temos alguns truques aí que vão facilitar a sua vida. A primeira dica é looks monocromáticos. Por que o monocromático? Essa continuação de cores traz essa linha longilínea que alonga essa silhueta. Outra dica é usar sapatos de gaspia baixa. O que é gaspia baixa? É esse peito do pé mais aparente. Então, sapatos de bico fino, pode ser só um mulezinho ou um escarpão. Ele também, quanto mais pele tiver acontecendo aí, mais essa silhueta está alongada. Decotes V alongam a silhueta, faz super bem. A terceira peça, ela é ótima. Por quê? Porque ela traz essa linha no centro do seu corpo, também trazendo essa linha longitudinal. Então, também alonga a sua silhueta. Deixar as pernocas de fora também, porque você tem mais pele aparecendo. Também alonga a silhueta. Calça flare, eu adoro. Faz você ganhar em meio metro de perna. E as silhuetas verticais também alongam, novamente, porque ela está trazendo essa linha reta no seu corpo, essa linha longitudinal, alongando a sua silhueta. Gostaram das dicas? Fica com a gente, que na próxima semana tem mais. Comentar com vocês sobre esse idoso que atacou guardas municipais no interior de São Paulo com uma faca. Um deles ficou ferido na perna, foi em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. Esse idoso amarrou o cavalo dele, próximo a um poste. E esse cavalo estava atrapalhando alguns entregadores que queriam descarregar o caminhão. O idoso se irritou, partiu para cima de todo mundo, foi uma confusão só. Pois é, ele estava... O negócio foi feio, viu? O negócio foi feio, tadinho. É, não pode mexer. Tomar cuidado, viu, gente? A gente nunca sabe, né? Com quem a gente está discutindo no trânsito, a mesma coisa, viu? Não pode fazer nada. Deixa a pessoa e segue a tua vida em paz, viu? Bom, o alpinista foi socorrido depois de cair de uma montanha na Espanha. A gente comenta com vocês o próximo bloco, mas agora é momento de carinho. Bom dia. Quero mandar um abraço. Um bom dia para minha amiga Luciana. Obrigada pelas mensagens de aniversário ontem, tá bom? E toda a galera do Grupo do Monte. Bom dia.